Música É o tudo ou nada na Europa, o Benfica amanhã enfrenta o Zenit para tentar manter-se nas competições europeias. Mas qual é que vai ser o 11 inicial de Bruno Lares para esta importante partida? Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Vinícipes ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Canadá. É o jogo da temporada para os encarnados. Amanhã o Benfica joga o futuro europeu dentro do Zenit em partida a contar para a 6ª jornada do Grupo Guia da Liga dos Campeões. O desafio está marcado para as 8h no Estádio da Luz com a partida a ser transmitida pela TVI. António Mateo Laos de Espanha foi nomeado pelo Comitê de Arbitragem da UEFA para dirigir este encontro. O árbitro espanhol vai ter como assistente os compatriotas Pão de Sebriane Devis e Roberto El Pomar, sendo Santiago Jaime Latre o 4º árbitro. Como vídeo-árbitro vai estar Alejandro Hernández. As águias estão numa situação crítica no Grupo Guia da Liga dos Campeões. Em 5 partidas disputadas contam apenas com 4 pontos conquistados e necessitam de um triunfo em casa. Há duas formas dos encarnados poderem assegurar a sua continuidade nas competições europeias. Se o Leipzig vencer o Lyon em França, o Benfica apenas precisa de vencer o Zenit por qualquer resultado no Estádio da Luz. Mas se o Leipzig não vencer, o Benfica tem de ganhar ao Zenit por 2-0 ou por 3 gols de diferença. Sem qualquer hipótese permanecer na Liga Milionária, o Benfica pode ainda garantir a sua presença nos 16 aves de final da Liga Europa caso vença o clube russo. Assim, só uma vitória interessa para os comandados de Brunelage. Além disso, uma vitória vai sendo importantíssima para o coeficiente europeu de Portugal, numa altura em que portugueses e russos lutam pelo 6º lugar do ranking. Uma posição importantíssima que permite que o futebol português volte a ter 3 equipas na Liga dos Campeões na temporada 2021-2022. Duas diretamente e uma terceira na pré-eliminatória. Recorde-se que esta permanência na Europa é também muito importante para a estratégia de mercado do Benfica em Janeiro. A estrutura encarnada só vai fazer alterações importantes no plantel caso continuem nas competições europeias. Em caso de eliminação, as mudanças devem ser ligeiras adiante das grandes alterações para o próximo verão. Em primeiro lugar, na classificação da Superliga Russa, o Zenit vem de uma série de 5 vitórias consecutivas. A equipa de São Petersburgo venceu o último desafio do campeonato diante do Nino Moscovo por 3-0. No último jogo, o treinador Sérgio Saimak escalou a equipa num 4-4-2 e fez entrar de início os 5º jogadores. Kherzakov, Karavaev, Ivanovich, Rakhtiski, Douglas Santos, Barrios, Erokin, Oleg Shatov, Sutormini, Azmoun e Dziuba. Há vários elementos de grande qualidade do conjunto russo. Dziuba, Sardar Azmoun e Yordauev são os nomes mais sonantes do conjunto de São Petersburgo. Se bem que o nome que mais sobressai é o avançar de Izuba. O Internacional Russo apresenta-se como o homem-goal desta equipa, soma 11 golos no campeonato e outros 2 na Liga dos Campeões. Atualmente há o melhor marcador da Superliga Russa, um elemento que vai ser extremamente perigoso na manobra ofensiva do Zenit e que o Benfica vai necessitar de ter muitos cuidados. Ainda assim, o conjunto russo está ao alcance do Benfica, que está obrigado a vencer para continuar na Europa. O risco do Benfica ficar fora das competições europeias é elevadíssimo, por isso não há possibilidades de erro. Bruno Lasz tem uma tarefa muito dura, vai ter que lutar contra a história do clube. É que o Benfica, a partir para a última jornada da fase dos grupos no quarto lugar, nunca conseguiu fugir à eliminação europeia. Vai ser assim uma luta muito complicada, mas os encarnares têm de mostrar a sua qualidade e competência. A verdade é que toda esta situação podia e devia ter sido evitada durante esta campanha europeia. Cometeu-se demasiados erros que colocaram a equipa nesta situação complexa. Apesar deste ser um grupo competitivo e equilibrado, acredito que o Benfica devia ter conseguido muito mais pontos do que tem neste momento. Há alguns 11 titulares menos conseguidos, outras exibições muito aquém e o empate na Alemanha são alguns dos pontos negativos que são fáceis de apontar a esta campanha europeia. Mas os erros já foram cometidos e agora o que é preciso fazer é conseguir uma importante vitória na luz e conseguir pelo menos a continuidade na Europa. Caso essa meta seja alcançada, é ir para esta competição, para ir o mais longe possível e porque não alcançar mesmo a final da Liga Europa. Com a corda na garganta não há espaço para mudanças. Bruno Lages não deve fazer qualquer tipo de alteração. Há 11 que venceu o Boa Vista por 4-1. Assim sendo, o treinador encarnado deve apostar no 11 mais forte que tem à disposição. Dessa forma, Vlaco Odimos vai ser o dono da baliza. O quarteto defensivo deve ser composto por Grimaldo, Ferro, Rubandiz e Tomás Tavares. No meio-campo, Gabriel e Tarapte vão manter-se com uma dupla no miolo. Os escolhidos para as aulas devem ser Servi e Pizzi. E mais à frente, no ataque, Chiquinho e Carlos Vinícius devem ser a dupla ofensiva. Tomás Tavares deve manter a titularidade contra o Zenit no último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Até porque André Almeida ainda não recuperou da lesão muscular. O lateral direito tem uma lesão na fase posterior da coxa esquerda. A mesma lesão que tem o médio da formação David Tavares, que também está fora das opções. Por sua vez, o influente Rafa Silva também é baixa confirmada para este jogo. O sistema internacional luso conta com uma desinserção do tendão médio-editor à esquerda. A ausente da última sessão de trabalhos teve também o guarda-redes Vilar, que ontem foi titular pela equipa B diante do Feirense. Em confrontos diretos, Benfica e Zenit já se enfrentaram sete vezes, com os russos a terem vantagem ao vencer quatro partidas. Por sua vez, os encarnados ganham um de três. O empate foi um resultado que nunca se registrou em partidas entre estas duas equipas. A nível de golos, vantagem novamente para o Zenit. As águias marcaram oito, mas sofreram dez. Nota-se assim que há um grande equilíbrio entre estes dois conjuntos, mas com um ligeiro ascendente para a equipa russa. Esta partida está longe de ser fácil, espera-se mais um encontro muito duro para a Liga Milionária. Mas a vitória é obrigatória. Depois de falharem a qualificação para os oitavos final da Liga dos Campeões, o objetivo mínimo europeu do Benfica é chegar à Liga Europa. É preciso exigir cada vez mais à equipa, pois há qualidade para fazer mais e melhor. Assim, espero uma vitória que permita os encarnados continuarem nas competências europeias. Menos que isso é uma verdadeira desilusão europeia. Mas vocês sabem que eu sou positivo e acredito que temos qualidade mais do que suficiente para ultrapassar este conjunto russo. Malto, ontem acabei por publicar dois vídeos depois da perda de uma das maiores glórias do Benfica, Rogério Pipi. E penso que o segundo episódio da nossa série de FM20 acabou por passar um pouco despercebido. Não te esqueças de dar uma espreita dela até porque tivemos o derby da 2ª circular onde enfrentamos o Sporting. Vale a pena descobrir quem é que venceu. Entretanto, hoje vamos ter mais uma live na Twitch onde vamos continuar a nossa aventura no século 2001-2002 onde vamos tentar levar o Benfica ao sucesso depois da grave crise que o clube passou nos anos 90. E tu, amigo, também és da opinião que Bruno Laje não vai mexer no 11 e já agora, qual é que achas que vai ser o resultado final desta importante partida? Adorava saber a tua opinião portanto, não te esqueças de partilhar na caixa de comentários. O Benfica B empatou 1 a 1 na visita ao Feirense em contra da 12ª jornada da 2ª Liga disputada no estádio Marcolino Castro em Santa Maria da Feira. O Feirense inaugurou um marcador num penalti convertido por João Vítor aos 21 minutos com o golo da igualdade do Benfica a ser apontado pelo húngaro Kevin Spott num cabeceamento eficaz aos 66. Renato Paiva apostou num 4-3-3 com o Sevilá na baliza João Ferreira, Pedro Álvaro, Kalaik e Fri Pong a fecharem o corte defensivo Rafael Brito, Martin Kieran e Tiago Dantas formaram o trio do meio-campo no ataque os escolhidos foram Kevin Spott Gonçalo Ramos e Daniel dos Anjos Rodrigo Conceição, Diogo Mendes e Diogo Pinto também jogaram nesta partida. Com este resultado o Benfica B chega aos 13 pontos e está na 14ª posição da 2ª Liga. No jogo da próxima jornada, que se vai realizar a 15 dezembro às 16 horas as águias recebem no campo número 1 do Benfica Campos o conjunto Varzim. O Benfica não desarma na perseguição ao líder Sporting e venceu na deslocação ao terreno do Vitório Guimarães. Os encarnados derrotaram por 4-0 os vimaranenses no campo Gêmeos Castro em jogo da 19ª jornada da Liga Revelação. Apesar da goleada, os gols só chegaram na 2ª parte através de Miguel Nóbrega aos 62 minutos, Luís Lopes aos 66, Jair Tavares aos 87 e Vasco Paciência aos 90 mais 4. O encontro ficou ainda marcado pela expulsão de Gabi e do Vitória. O técnico Luís Castro apostou num 4-3-3 com o seguinte 11. Léo Cocu Benabaliza, o quarteto defensivo foi composto por Fábio Batista, Miguel Nóbrega, Pedro Ganchas e Rafael Rodrigues. Deu capitão Paulo Bernardo e Ronaldo Camará foram o trio do meio campo escolhido. Por sua vez, o ataque ficou a cargo de Jair Tavares, Tiago Araújo e Luís Lopes. Jogaram ainda neste jogo Vinícius Ferreira, Ricardo Araújo, Gonçalo Oreiro, Vasco Paciência e Tomás Azevedo. Os encarnados chegam assim na 2ª posição com 41 pontos, menos 1 do que o líder Sporting. Na próxima jornada, o Benfica visita ao Estúdio Praia, num desafio agendado para às 11h45 do dia 13 de dezembro. São 10 vitórias em 10 jogos do campeonato. A equipa feminina de futebol do Benfica bateu o Oriense por 4-0 no estádio da Tapadinha, com a exibição e o triunfo a serem dedicados à Évi Pereira, que sofreu uma grave lesão na jornada passada. Com ela a caça aos 23 e 25 minutos e da Arlena aos 46 e 90, visaram e selaram a 10ª vitória consecutiva das comandadas de Luís Andrade. Na próxima ronda, há jogo grande com o Benfica, líder da competição, com 30 pontos e o Sporting Braga campeão em título a defrontarem-se no estádio 1º de maio, num jogo que vai realizar-se a dia 15 de dezembro, às 16h. O Benfica recebeu e venceu o Borinhosa por 5-3 em jogo da 13ª jornada do campeonato de futsal. Foi um regresso dos encarnados ao triunfo, depois de um empate na ronda passada diante do fundão, por 5-5. Bruno Coelho aos 2 minutos, um autogol de David Costa aos 13, Fitz aos 20, Miguel Ângelo aos 22 e Rubinho aos 38, apontaram os golos das águias. Tiago Pereira aos 7 minutos, Rico aos 10 e David Costa aos 39, reduziram a desvantagem para o conjuntal que passa. Com esta vitória, o Benfica segue isolado na liderança do campeonato, com 35 pontos, mais 4 que o Sporting, 2º classificado, mas com menos um jogo. Ainda no futsal, mas no feminino, o Benfica defrontou e goleou por 5-0 a formação do Arnares numa partida referente à 10ª jornada da 1ª fase do campeonato nacional de futsal feminino de Zona Sul. As encarnadas chegam na liderança isolada da classificação geral, agora com 30 pontos, fruto um pleno de vitórias. No pavilhão Luís Batista, as campeãs nacionais e líderes geral não deram hipótese ao intervalo, já venciam por 5-0. Com uma mão cheia de golos, a mostrar toda a qualidade das comandadas por Pedro Henriques. FIFO, no minuto inaugural com um remate de meia distância, inaugurou o marcador. Sara Ferreira, com um disparo colocado, fez o 2-0 aos 8 minutos. E dois golos rajada de Inês Fernandes, aos 17 e 18, colocaram o marcador em 4-0. Ainda antes do intervalo aos 19, mais uma atleta a avisar desta feita FIFO, num livro estudado, a fazer o 5-0. Na próxima jornada, o Beifica recebe na luz a equipa da venda da Luísa. Muito obrigado por ficarem até ao fim do vídeo. Mostra a quem é daqueles que é para o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários este é que tudo ou nada na Europa. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 minutos ao Beifica. Então, gostaste deste vídeo? Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Beifica, subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo, pois isso é muito importante para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a filhar a enviar notificações, portanto, confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre que eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!